A CIDADE NO BRASIL 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 Manda um negócio para Ivano aí Manda um negócio para Ivano de Cavalho aí Manda um negócio para Ivano de Cavalho Manda um negócio aqui para Ivano de Cavalho Ivano de Cavalho Vai pituleu, porra Manda um negócio para Ivandro Para Ivandro? Porra de Ivandro Calma que o Pirra está aqui Você está calado do cara dele Colô na cabeça Sou esse super campeão Tu quer sofrir? Sofrir, sofrir Não Manda um abraço aí para Ivano, porra Manda um abraço aí para Ivano de Cavalho, porra Manda um abraço aí para Ivano de Cavalho, porra Manda um abraço aí para Ivan de Cavalho Abaixe o braço Você tem o ar seعم synergy Vai no cu, puto! Eu sou teu fã, porra! X de bota e você é teu fã, cara! Evandro, vai tomar no olho do teu cu! E se quiser, eu gravo a tua luta contra o X de bota, filho de rapariga! Evandro, filho da puta! A gente tá esperando aqui pra torcer, caralho! Viva água! Bora, Neto! Bebe, bebe! Ei, X de bota! O Sinegro vai passar dois gols! Gol do santa, galera! Ei, X de bota, vai tomar no cu! Eu entendi, é X de bota, velho! Eu fiquei com medo agora! Ei, X de bota, vai tomar no cu! Ei, tu não postou meu vídeo lá no post bebendo contigo semana passada! Se tu não postar esse olho, eu vou virar o maior reitor do canal! Tô logo a ideia da sincera mesmo! Olha o brinde agora pra nós ganhar! Ei! Tris! E aí, Evandro! E aí, Evandro! E aí, Evandro! E aí, eu vou dar de pedra! E aí, eu vou pegar! E aí, Evandro! E aí, Evandro! E aí, Evandro! E aí, Evandro! Eu já ganhei! Manda abraço aí pra Evandro de Carvalho! Um abraço pra Evandro, pô! Um abraço pra Evandro de Carvalho! E aí, Evandro! 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 É um cachorro, é um cachorro. O meu santa é moda, essa lição não é moda. O seu bicho acabou, eu ligo nada mudou. Manda mais liga Bebando e Carvalho. Pô, nasceu uma pancada do satanás. Amado Bebando. 10 mil cavalos aí atrás, pode até ruim triplica. O meu infante, o meu infante é! O meu infante é! O meu infante é! Foi um grande brbra. . . . . . . . . Diga você, diga você. 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 Diga você. Diga você, diga você. Diga você. Diga você, diga você. Diga você, diga você. Diga você. Diga você, 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 diga você, diga você. 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 Diga você, diga você, diga você. Diga você, diga você. Diga você, diga você. Diga você, diga você, diga você. Diga você, diga você. Diga você, diga você, diga você. Diga você, diga você, diga você. Diga você, diga você, diga você.